O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, o que eu devo explicar a vocês, o que nós vamos fazer agora, precisa-se de muita calma nessa hora A chance de dar errado, de não funcionar, de não ficar como a gente quer, é imensa Mas o que eu pretendo fazer, basicamente, vou dar um 3 aqui Vocês já devem se lembrar de tudo isso aqui que a gente está fazendo O que eu pretendo fazer aqui é, virar este osso aqui No Edit Mode Edit Mode Shift D Shift D E vejam, eu tenho uma ligação desse osso aqui Vou vir, Rotate O meu Rotate é de 90, certinho E eu vou recomeçar a fazer Vamos dar um Scale nesse osso aqui E muito bem, eu vou recomeçar a colocá-la G Aqui Sempre lembrando que eu posso vir aqui, vejam Vou clicar com os dois aqui Agora nem me lembro mais Ctrl P Aqui para o set Não sei se é isso ou não Este aqui com este Ctrl P Talvez não seja aqui, vejam Sempre tem essa bagunça aqui Eu acho que é aqui Aqui e aqui Agora sim, Ctrl P É, Bone 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 Que transforma Ele não está querendo fazer Não está querendo ser legal comigo hoje Vamos ver Vamos ver Clico aqui Clico neste osso aqui em cima Ctrl P Bom É, bom Eu estou tentando fazer na orelhada Vou precisar ver de novo Nossa amiga Sherilyn Lima Já estava com saudade da vozinha dela Que parece a vozinha de uma personagem de Devem animada Muito bem É, isso aqui é basicamente o que vai ser feito Eu ainda não consegui aqui Vou tentar de novo Refazer essa tralha aqui De tal forma que eu consiga Recolocar aqueles ossinhos no lugar Vejam Isso aqui é trabalho braçal É, vocês Já viram o vídeo da Sherilyn Lima Ok O que eu vou fazer aqui é Na base do Shift D Opa, Shift D Ok Ah, não No pose mode imbecil Shift D Ok Ah, casca Um dia eu vou conseguir Vou colocar aqui Os ossinhos aqui Enfim Eu vou repetir aquele esquema Que nossa amiga Sherilyn Já mostrou aqui Ok Que é esse esquema aqui Quatro ossinhos aqui Três ossinhos aqui Ok É Mais três ossinhos aqui Não Enfim Eu só vou limar essa parte aqui Que essa parte já está sendo produzida Pelo Pela rigagem do nosso amigo Dan Ok Bom Quando eu voltar Eu já espero ter esse mesmo esquema aqui Bem Vamos lá Como isso exige uma certa técnica Eu achei por bem Começar tudo de novo Para poder explicar para vocês Mais detidamente Qual é o processo Ok Então vamos lá Shift D Ok Bem aqui Tem meu osso aqui Rotate Rotate com o control aplicado aqui Para dar 90 Ok Vou deixar ele bem pequenininho G Eu vou colocar ele bem para frente aqui E depois eu ajusto Esta posição especificamente Vou clicar em 1 Vejam aqui Eu sou obrigado a dar um look dev Porque Para movê-lo E saber exatamente em que lugar Shift D Novamente Ok Para saber em que lugar Vejam Tudo isso aqui tem que estar mais ou menos alinhado Ok É Do G para baixo aqui Shift D Um outro aqui Ok Muito bem Outra coisa Shift D novamente Eu vou vir aqui Aqui no alto do olho No alto da boca Shift D No canto Ok E Shift D Aqui embaixo Ok Bom Feito isto Z Solid novamente Ok Vou passar para o 3 Isto é uma coisa que a gente tem que ter Muito provavelmente Vejam só Eu preciso vir aqui E ver como os piercings Estão aplicados Então GY Mesmo só GY Ok Isto aqui Este aqui GY Para fora um pouquinho Este aqui GY Para dentro um pouquinho E este aqui GY Para dentro um pouco também Bom Isto aqui deve garantir Os tais ossinhos Que a gente está Precisando Ok Muito bem O que fazer aqui Bom Agora Baseado nos conhecimentos Da nossa amiga Sherilyn E do nosso amigo Dan A gente pode fazer uma série de coisas aqui Ok E Eu vou mostrá-las no devido tempo O que eu fiz aqui Foi única e exclusivamente Renomear Este aqui é o Lower Lip Este aqui É o Corner Mount Este aqui É o Upper Lip Este aqui é o Eyebrow 3, 2 e 1 Ok Eu renomeei Estes ossinhos aqui E uma das coisas Que ela faz também Que eu vou ter que repetir Veja É Shift D Vamos vir aqui Rotate Rotate Vou colocar mais ou menos Veja o céu Aqui 110 Vou dar um scale Este osso G Ele é o osso Controlador da mandíbula Ok Veja Eu vou dar até A mandíbula Dela Ela Provavelmente A mandíbula Não é uma articulação Assim Ela é uma articulação Em L Ok E a boca Também tem aquele mesmo Problema da Rotor Ok Se vocês Se lembrarem Que isto aqui É uma É uma das coisas Que acontecem aqui Vou dar um Rotate Aqui Deixa eu ver Mais 5 Ok Aqui Bom Fico Talvez um pouquinho Mais do scale Isto aqui É um ajuste Bem em sintonia Fino Ok E Este osso Aqui É aquele Que A nossa amiga Sherilyn Diz que Vai controlar O jaw Ok Vamos ver se isso Funciona Isso aqui É muito De Você testar Fazer um teste E E ver se Vamos lá Jaw Ok Bom Agora Com os conhecimentos Do nosso amigo Dan Eu posso renomear Automaticamente Todos esses ossos Aqui Para eles ganharem O Symmetrize O Symmetrize Que ele faz É mais técnico E mais fácil Do que a nossa amiga Sherilyn Estava Ok Vejam o seguinte O que ela faz Agora É possível Que seja A origem Do nosso erro Aqui Ok Porque neste momento Na maneira Como O O esqueleto Se encontra Eu tenho a impressão Vejam Vou dar um edit mode Aqui Um pause mode Vou clicar aqui Vou dar um R Vejam Vejam Neste momento O esqueleto O esqueleto Está sendo carregado Agora Se eu vier Para o edit mode E no edit mode Eu mudar Isto que eu estou Me questionando Por que eu precisaria Mudar A direção do osso Daqui para cá Ok Uma vez que O sistema Empurra tudo Do mesmo jeito Eu tenho lá Minhas dúvidas Ok Mas nós vamos fazer O seguinte Isso já é Para um próximo vídeo A gente testar A validade Dessas conexões Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo